Podemos experimentar assim um podcast mais curto? Podemos, já Mas vocês curtiram Olha, tu assim vestido Estás a perceber? Faltava só Vai tirar-me isso aí Pode ser para ele, olha mete isso na cabeça Parece uma criação minha Estás com o outro para trás De um dos teus desenhites De um dos meus desenhos de merda Ficas assim, estás bem Mete só o Coisinha ágil para a frente Quero a onda para a frente Olha, eu dedico isto ao meu amigo Afonso Que disse que o Que o ângulo de filmagem não beneficiava A minha moleirinha Mas isto é atrás do patrocínio da Clínica Saúde Viável Como ao Raul Meireles Olha, e mais uma semana, não é? Agora falando Insultaram-te muito esta semana Nas redes sociais? Não, nem por isso Nem por isso Não fiz nada assim de Olha, eu lembrei-me de fazer uma cena Mas nem fiz Que era sobre Tipo, o racismo está na moda Tipo, lembrei-me mas não fiz E aí eu me insultaram um bocadinho Eu optei por não fazer Mas não, não me insultaram Não me insultaram E a ti? Tranquilo? Não Muitas nudes? Nenhuma Nenhuma nuda Nem fotografias de pijama desta vez Nenhuma nuda, meu Foda-se Olha, mas Esta semana começou E fazendo sempre um apanhado daquilo que se passou esta semana mais mediático Não é? Sim Começou com a morte da Sara Carreira Ah, sim Sabes A filha da Tónia Carreira Que, pá, pronto Morreu, teve um acidente de carro com o namorado E morreu aos 21 anos Que é sempre uma morte trágica, não é? E aconteceu-me uma merda, meu Que pela primeira vez eu fiquei Se calhar já aconteceu com outras pessoas que morreram E houve esse fenómeno E eu nunca tinha reparado nisso Reparei desta vez Que foi A Sara morreu E houve vários Várias pessoas Que me apareceu no Instagram A patrocinarem posts Estás a ver? De luto De luto, meu E eu fiquei E eu fiquei Eu fiquei chocado Com a falta de Bom senso Estás a ver? E no som dessas pessoas, meu Porque imagina Ai Eu já nem levo Eu já nem Canais como a CNTV Canais sensacionalistas Estás a ver? Eu já nem ligo muito Que eles, obviamente Estão a fechar naquela mama Até que ele deixar de dar E estão ali em loop Em loop Tipo a vender aquilo Mano, isso aí Mas é o trabalho deles Estás a ver? Isso vai-lhes trazer audiências Vai-lhes trazer Ai meu Mas patrocinaram um pouco Ainda por cima aposto Que isso eram pessoas Para ir com 500 followers A patrocinar posts Não, eram pessoas com muitos Não, não eram muitos Mas já vamos chegar a esse ponto A patrocinar Eu compreendo Que canais como a CNTV É censurável É Mas eu compreendo Que consigam Que façam isso Para terem mais audiências Para subir tudo Estás a ver? Ok Porque tu estás a ganhar dinheiro Com a morte de alguém Sim, e há muita gente Que faz isso Sim, sim Morte é muito lucrativo Sim, há floristas Há funerárias Há hitmans Humoristas Humoristas Entre várias Tipo a morte Ah sim, o hitman É uma profissão legítima Para ti Eu vou dizer porquê Porque tu sabes Ao menos aquele gajo ali Mata por dinheiro Não sabes Não, mas não devias Pelo menos Não, não conheço Mas tipo Não vai ao LinkedIn Hitman Não, não, não Não, por acaso Nunca experimentei Se calhar Se calhar É tipo É, pode haver Não, mas pronto Tu tens profissões Que lucram Com a miséria Alheia E a CMTV Insere-se nisso Quando diz CMTV Digo-se Todos os canais De televisivos em Portugal Mas a CMTV Obviamente Segue o pé Mas Mas Imagina Tu estás a gastar Eu acho que as pessoas Não sabem Mas deviam saber Que sempre que tu faz Sempre que tu pagas Para aquele post Chegar a mais pessoas Aparecem toda a gente A ser patrocinado Estás a ver? Sim, sim Ou seja, as pessoas vão ver Que tu és uma besta Pois As pessoas vão ver Que tu estás Te a cagar para a rapariga As pessoas vão ver O que tu queres Ah, mas estás a tocar No tema da moda Esse tema é unânimo Toda a gente tem pena Que tenha morrido Uma pessoa de 21 anos A mim é bem diferente Honestamente Que a Sarah Carreira Tenha morrido Eu não gosto Que ninguém morra Mas é uma pessoa De 21 anos Como as outras Que morrem E nem faz referência Ser português Ou deixar de ser Honestamente Este furor mediático A mim faz-me Imensa impressão E isso que estás a dizer Acho uma tragédia mesmo E acho uma manobra estúpida Por aquilo que estás a dizer Eu acho que imagino Olha, eu por acaso Igual era um bocado Ignorância a minha parte Nem sabia que o Tony Carreira Tinha uma filha Ou seja, quando me contaram Eu fiquei Pronto, é chato É uma pessoa de 21 anos É sempre É de lamentar Mas não conhecia a pessoa Ou seja, nem sabia Como é que era a pessoa de cara Mas claro E quando tu nem sabes Quem é a pessoa Nunca ouviste a voz da pessoa Nem sabes quem é a cara da pessoa Tu distanciaste-te muito disso Estás a perceber? Por exemplo, quando morreu o Cris Cornell Como era uma pessoa Que eu gostava tanto E seguia aquilo Pá, fiquei abalado Sendo para mais Da forma como ele morreu E eu compreendo Que as pessoas Que conheceram a Sara E que gostam da Sara Ou até mesmo do Tony Carreira São fãs Podem sentir Uma ligação Diferente àquela pessoa Agora, a generalidade Das pessoas Pá, não tinha-se Não tinha-se a afinidade Com a Sara Carreira Pode ficar sensibilizada Porque Uma família Perdeu um elemento Pá, mas isso acontece Todos os dias Em todo o mundo Mas voltando Voltando à cena Sim Quão atrasado mental É que tu és Porque é mesmo assim Porque depois São as mesmas pessoas Que se calhar Ficam todas ofendidas Porque a Sam teve Quando aconteceu aquela Tragédia em Pedrógão Filmou ao lado De um corpo morto Estás a ver Que foram Ai, que as caixões Os anormais Não sei o que mais No entanto Depois passam os tempos E tu Fazes a mesma coisa Mas pior, bro É que tu não fazes Para ter dinheiro Se tu patrocinásse E cada like Balesse um euro Eu percebia Ok, cinco mil euros Muito bem É só para teres Mais atenção É, para teres atenção E estás a ganhar atenção De Pá, de uma causa Que nem te diz nada Porque tu estás-te a cagar Para isso Estás a perceber Ou seja Tu estás a lucrar Exatamente como a CMTV Sim Obviamente Pior Mas estás a tentar lucrar Exatamente como a CMTV Para as pessoas Saberem quem é que tu és Ou para verem o teu perfil Ou para te darem dois likes E isso é Isso é nojento Isso é bem Para mim foi Eu fiquei enojado Com aquilo Sim, também Foi algo que me desapontou Ainda mais Em relação às redes sociais Isso Já não basta ser tudo Performativo E ainda vamos Ao longo dos próximos episódios Ter muita discussão Sobre a performance Sim, desculpa Mas isso Pá É É É performatividade moral No seu expoente máximo É Eu sou tão boa pessoa Olha para mim A lamentar a morte da outra E sabes que E sabes que Eu Aconteceu a cena da Sara Sim E eu ouvi imensa gente A falar mal da CMTV E o cara A dizer De facto a CMTV Passou um dia inteiro À volta daquilo E eu pensei Tipo ok Tive uma ideia Vou fazer isto Vou fazer isto Vou pôr Olha até a ideia Era meter umas ianas Do 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 Ray Leão Do Ray Leão A sida aquela carcaça A rirem-se Estás a ver Quando o Simba diz Não tenho medo de nada E aparecem elas a rirem-se Pronto E eu pensei em meter essas ianas Assim com os chapéus da CMTV Ok E eu sabia perfeitamente Que aquilo aí é tipo Não era espolho, mas várias pessoas iam ver aquilo Só que eu pensei para mim Eu já falei mal disso Quando foi da cena da Covid Eu fiz uma série exatamente igual Estavam todos a bater pinhetas Eu já falei que de facto A televisão portuguesa é sensacionalista A maior parte delas, estás a perceber? Eu não vou estar E se eu fizesse isto Eu estava a criticar um canal televisivo Mas na realidade Eu estava a fazer isso por causa que a Sarah morreu Estás a perceber? Estavas a entrar na mesma lógica Mas por outro lado Eu vou usar a minha arte Para fazer uma coisa que já fiz Eu fiz Estava a dar as piscas lá Eu fiz Eu fiz uma crítica À CMTV Neste caso, ia fazer uma crítica à CMTV Mas que podia fazer daqui ao mês Mas estava a fazer naquela altura Em específico Sim Porque a Sarah tinha morrido Ou seja, na realidade Eu estava a usar aquilo que eu faço Para... Ou seja, estava a usar a morte da Sarah Para... E-me-me-fiz-se-se-proprio Deve-te perceber? Certo E isso eu não fiz Optei por não fazer Porque de facto É verdadeira que é isso que ia acontecer Isto também explode De uma maneira completamente diferente Porque causa da falta de acontecimentos mediáticos Que há, não é? É... Essas... As... Os elementos noticiosos Estão sempre à procura De uma coisinha qualquer Para fazer explodir Porque não há notícias A culpa disso é A pandemia que vivemos Não é? E pá... E... Sim Vamos falar sobre o pós-pandemia Que eu sei que estás dizendo E pá, isso é uma cena que pá É uma pena que a Sarah E que todas as pessoas que morreram Entretanto Estás a ver? No meio desta... Destes tempos difíceis que passámos Porque não vão apanhar Os loucos anos 20 Estás a ver? Os loucos... As farras para o Covid As farras para o Covid Mas a verdade é essa É que, mano, isto... Estás a ver aquelas corridas de cães? Sim Que os cães estão tipo... Sim, sim E depois aquela merda mal levanta Estás a ver? Fodem-se todos no início E depois há um que passa E cá é algo que estás a ver? E eu vou ser dos que vou me foder no início, mano Aquela merda vai levantar, mano E eu vou me foder logo todo, estás a ver? Não vou acabar a corrida mas caralho Aqueles dois segundos do que... Olha, eu tenho uma ideia Como devia ser a festa de celebração Do final da pandemia Como é que era? Lembra-se do Matrix? Segundo filme? Estou a desenhar ácidos, não era? Sim Tudo em slow motion Ouveira, olha Já estamos demasiado ligados aos telemóveis Computadores Ouveira, desliga tudo Desligar tecnologias Desliga tudo Tudo assim com um trapito Para o meio de uma gruta qualquer Lá para julho Que julho? E São Pedro da Coba nas grutas? Não, lá para julho Nas grutas de São Pedro da Coba Seja o que for Uma mina Qualquer coisa Uma farra mesmo Pá, de quatro dias Eu também acho que sim, mano Uma semana Isso aí já inclui Já inclui doping Nós estávamos numa idade Com os 26 anos Tipo Tu 26, 27 Tu ali passa Chega às 7 da manhã Tu tens de beber Deixas safari Que elas vão muito sequer Mas eu acho que sim Acho que uma gruta Durante o mês Todos os fins de semana Sábados e domingos Segundo ano ninguém trabalhava? Sim A economia já está mal o suficiente Não é para se trabalhar Está bem que se foi Perdido Perdeste perdido por mim Olha, por acaso Aqui é o que há para falar sobre isso Mas era tudo Numa gruta Mas tem que ser uma cena enorme Uma gruta Mas estávamos a falar tipo Grutas no Porto Grutas em Coimbra Estás a ver? Não, era uma gruta Ou acho que era uma gruta geral Para o país todo Mano, era tipo juntar Quem quisesse ir Quem quisesse ir Então não dava, mano Era juntar as pessoas Uma gruta em Coimbra E que fosse toda a gente lá ter Tá, uma gruta qualquer dia Mas pronto Olha, um descampado Não, não A gruta Tinha uma gruta Uma gruta A gruta é por causa Daquela imagem do Matrix E depois também Por causa da fonética Daquilo Assim, a acústica Era um bocado complicada Não é? Era complicada em qualquer É complicada em qualquer espaço Pronto, então Uma gruta Mas assim mais realista Eu propunho Uma espécie de uma Debandada Nacional Todos os Concertos em todas as cidades Concertos em todo lado Festas diferentes No norte da Sul do país Olha, e era uma maneira De apoiar o setor cultural Que passou muito mal O que sofreu este tempo todo Ok Era fazer uma Debandada nacional Com concertos a toda hora Durante dois ou três dias As pessoas na rua A celebrar este momento difícil Pá O final deste momento difícil Quer dizer Acho que há Há uma catarse coletiva a fazer E isso pode ser feito Nessa medida Ok E a nível Como é que vamos estar A nível de álcool e drogas É isso que eu estou a fazer As marcas vão disponibilizar Precisamos estabelecer essas coisas Que a Superbock A Superbock tem que chegar à frente Numa responsabilidade social Estás a perceber O que é que é? O pai, eles não têm dinheiro para beber Está tudo pobre, meu Tudo bordo Não, mas tipo Não é de borla Mas vai achar um bocadinho Tipo, sei lá As drogas o que propões A legalização Proponho Pá, durante um mês Durante um mês Estás a ver aquele filme O da Perch Isso tem muito Sabes? É tipo durante um mês Podes fazer o que quiser Não podes matar pessoas Obviamente Tem violão Tem riscos públicos gigantescos Olha quando há pessoas Durante um mês Que não ficam viciadas em heroína E depois só Não, não estou a falar Só tipo Uns charutinhos Um cogumelozinho ali a colar Ah, ok Pronto Não sei Tens que ver essa proposta Ou executivo Estamos aqui a javardar Isto não é uma coisa pensada Eu não estou a javardar Eu acho que a demandada nacional Era possível Mais do que possível Imagina Era um dever cívico Autocarros Que ligavam Tipo Bragança, Braga Comboio Toda a gente comboio Para ser mais rápida Bragança, Braga Porto Fazia tipo Fala inteiro Estás a ver? E eram autocarros gigantes Estás a ver? Daqueles dois andares De festa Mano, putaria lá dentro Que era A putaria Que só precisavas de passar Davam-te uma fitinha Passavas Entravas lá dentro A putaria que era Mano, é que eu Adorava Adorava Eu acho que era uma coisa Eu acho que estamos prontos Para esse momento Eu acho que era uma cena De apostar Acho que era uma coisa Que fazia bem ao povo português Olha, João E não é real Acabei a ter uma visão de futuro O quê? Chama-me Professor Chico O quê? Tu fazes 27 anos A 6 de junho Pois é, pois é, pois é Está na hora As vacinas já vão estar a circular? Já, já A partida já está Está na hora, Castro Não, desde que tu ainda tenhas 27 anos Pai, eu acho que tu vais falecer nessa farda Tá bom E morri aos 27, já vi isso? E morri aos 27 Olha, mas veja-me só uma coisa Quanto dinheiro a gastar nos submarinos? Muito De pai, 1.8 mil milhões Pois, e não apareceram Sim Então, aquele dinheiro que gastaram a aparecer Olha, festas em submarinos Aí festas Não, mas esse dinheiro Estás a ver aqui de bom dizer que é real Não é real Porque gastaram uma merda Em coisas que ninguém viu Por isso isto é possível de fazer Eu acho que é possível de fazer 230 milhões Mas só Nos dois? Ou em cada um? Não, não é 2010 Os submarinos são muito interesses Mas pronto Estamos a Eu acho que é uma ideia Que podemos Precisamos de alguém que escreva isto E que leva assim Não conheces ninguém Precisamos de promotores muito fortes Mas precisamos de promotores muito fortes Para tratar da logística E falar da situação Vamos fazer esses connects Eu apostava mesmo Era Monte Gordo Que a praia é enorme, meu Estás a ver? Sim Juntávamos ali Monte Gordo Fazemos tipo A costa, Algarvia toda Sim Estás a ver? Tudo na praia Ok E tipo era ali A costa, Algarvia toda Que é que estava lá toda a gente, não? Sim, mas assim As pessoas têm todas Que se deslocar para o mesmo sítio Isso é um pesadelo logístico Ok Tu queres democratizar esta celebração Por isso é que eu estou a falar De ser na rua e em todo lado Ok, ok, ok Ok Estou a perceber, estou a perceber Pronto Podia ser Aquele mendigo Do que tu falas muito lá de Gondomar Também tem direito a esta celebração O Bacoco O Bacoco Exato Oh, respeito ao Bacoco Respeito ao Bacoco Estou a dizer que ele também tem direito Estou a dizer que ele tem direito Não vejo como é que o Bacoco vai para o Algarve Exato Também provavelmente sobrevivir Não, mas já está, não é isso Os autocars que eu estou a dizer Tu não pagavas Está bem, mas há altas barreiras à entrada Pronto, temos aí a potaria Da potaria E sabes, depois, imagina Depois no final do dia Tu também, não é? Tu querias eratar Olha, já é a segunda vez Portanto eu vou interromper-te Eu vou já passar para o próximo tema Ao bocado usaste perdido por 10 Usaste mal a expressão Que é perdido por 100 Perdido por mil E agora usaste no final do dia Mas é uma coisa Não há uma maneira correta De ser a expressão Não há maneiras correta De ser a expressão É a maneira mais comum Tens razão Não é a maneira correta É a maneira comum Ok? A lógica é a mesma Tu é até um hipérbole Não é? Pá Mas no... Perdido por 100 Perdido por mil Normalmente não é bem assim Não é? Tu não queres perder por muitos Isso é desistência E eu não gosto Incomoda-me E no final do dia Um anglicismo Que me incomoda Porque de repente explodiu Eu não tenho problema Com anglicismos E novilinguismos Mas não gosto Ok E já que estou numa De atacar Ok Vou dizer qual é Que é que tu dizes mais E que eu acho Que nunca te contei Vale o que vale Isso quer dizer Mas sabes que vale Mesmo que vale Sabes o que é que essa expressão Vale o que vale Não quer dizer nada Não quer dizer nada Vale o que vale O que é que vale Tens de quantificar Tens de me dizer alguma coisa Vale o que vale Não sei E tu queres dizer Qual é essa expressão Não vale nada Exato Tens alguma expressão Que te incomoda assim? Não, as expressões Não têm Tenho palavras Diz-me lá Então A ver se partilhamos Alguma coisa Imagina Eu acho que Todas as calinadas A falar acontece Sim Ninguém é perfeito As pessoas vão dar calinadas Mas eu acho que há uma Palavra que as pessoas Dizem às vezes Que me tira completamente Da sério Que é a palavra Prontos 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 Tira Opá Podia ser Podia ser Sei lá A Eva Green Estava tipo Mesmo já Olha podes vir Sim E eu estava tipo Quase E ela Prontos João é agora Ela mal dizia Não, eu ia E assim no fim Sabes o que é que dizias Uma cena que me incomoda muito Desculpa lá qualquer coisinha Quando não fizeste nada de mal Eu vou todos Assimirei que tiveste uma boa performance Quando por exemplo Vou a um restaurante O serviço até pode ser ótimo E a pessoa no final Desculpa lá qualquer coisinha Porquê? Porque é que Pum Não fizeste nada de mal Não podeste pedir desculpa E eu Como pessoa direta Que sou Eu diria Não és obrigado a saber Mas eu diria Está mal Olha outra que me irrita Que eu tenho muito No meu trabalho Quando me ligam Para o telemóvel De lá Eu digo Estou E o quem fala Ah sou eu A sua mãe conhece-me Sou eu O sou eu é muito bom O sou eu A sua mãe conhece-me E o Sem ofensa Ah mas é só gosto Sem ofensa Sem ofensa Está bem Mas a maior parte das pessoas Pretende ofender Olha quando estou devido a respeito Estou devido a respeito Não mas é Esse gajo é um Esse gajo é um abutre Sem ofensa Não é uma ofensa Tu queres ofender Na maior parte dos casos Não é sem ofensa Só para dar Só para dar aquele portuguesismo Não é assim tão mal O que me leva à minha última expressão Que é uma coisa muito recente Vamos ficar todos bem Não não vamos A maior parte das pessoas está na merda Não vamos ficar todos bem A maior parte das pessoas está na merda Mas eu percebo que isso até tem sim Um fenómeno Inspirador Não consigo Mas eu Não consigo com aquele arco-íris É isso que eu ia falar O vamos ficar tudo bem Ok Mas o arco-íris porquê? Porquê? Porque é aquela metáfora Depois da tempestade Vem o sol e faz o arco-íris É isso? E não é isso bro Será a quantidade de dour Que vais buscar ao fundo dos arco-íris? Eu conheço um doente Que ia lá Também é Mas não percebo A cena do arco-íris Não percebo esse slogan Vai ficar tudo bem Porque não vai Algumas pessoas Eu não sei de onde é que isso surgiu Mas imagino que tenha havido um infantário qualquer Que uma criança Fez um arco-íris E vai ficar tudo bem E já fez com o hastego? Acho bonito Já veio com o hastego As crianças Nasceram Já fez hastego Mas estávamos uma cena Que me irrita Já pensei nisso Que é Tu és rapper Eu agora vou falar mais para a cena de rappers Estás a ver? Porque os bifos que tu vês hoje em dia Aqueles bifos mais pesados Vêm do rapper Vêm do youtuber Estás a ver? E tu imagina Que estás a fazer um story Para o Instagram A falar desses gais Que falou mal de ti Ou numa música Ou és no youtuber Estás a falar mal E já reparaste Que há ué de gente Estás a ver? Que imagina Tu chamas-te Francisco E os gais pedem-te Olha para esse gais E o Fábio Como é que ele se chama? Finge que não sabe o nome É essa a tendência De fingir que não sabes o nome da pessoa Mas atenção Eu percebo A cena Que parece Menorizado Que tu quando não sabes o nome da pessoa Que eu acho isso super errado Porque às vezes até parece Que eu tenho que dizer que sei Quando não sei Que é Ok eu não conheço Eu não sei quem é a pessoa Diz-me quem é Mas eu sei Que estás a entender Que estás muito acima dele Que nem tens de saber o nome dele Porém estás a fazer um vídeo para ele Direcionado a ser a pessoa Ou os nomes Estão em chinês E tu realmente não sabes aquela merda Ou então tu és burro És burro mano És burro Então tipo A maior parte das pessoas Não importa de fazer passar por burro Se for para É mas eu já vi O que é que ele chama? Burro está ali o nome Estás a ver? Não é difícil Estás a ver? Está ali o nome Como eu já vi É uma semana passada Com o Sipin Purp Estás a ver? O que havia Pessoal a dizer mal Ah mano é Sipin Purp Não é difícil Estás a ver? Mas ah Estou a perceber Uma coisa que me incomoda E tenho uma boa história Para te contar Para fecharmos este episódio A propósito de Sipin Purp Ok Quando eu fui a Los Angeles Não vê se já se vai rir Quando nós fomos a Los Angeles Estávamos no Uber E estive lá imenso tempo A falar sobre rap Com o gajo do Uber Falar dos artistas Que já cá tinham vindo O AZ A Leite de Peoples Etc E ele estava a bater mal E o que é que eu decidi mostrar? O Sipin Purp É verdade Só que quando eu disse o nome Quando eu disse o nome Ele percebeu Sip and Burp Tipo Faz um golezinho E a rotas E achou que era O nome mais hilariante Sempre A desilusão nos homens Os homens do gajo Quando era Sipin Purp É mas isso foi Uma altura muito boa Eu lembro-me dessa altura Eu lembro-me dessa altura